No tempo do meu avô Por mais de 10 Pois não havia televisão Rompiam as solas dos pés Como os tempos mudaram E mais dinheiro na carteira Começaram a comprar Uns sapatos à maneira E para não os trocarem A loja do agusinho Para os poder arranjar E ficar mais bonitinho Ora viva senhor José Um favor quero de si Quero que dame um buraco Este que tenho aqui Um buraco deste nunca vi Os que agora aqui traz Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás Eram novas e velhas Que gostavam do serviço Voltavam de seguida Faziam o reburiço A fila sempre a crescer Só falavam em tapar Dos buracos nos sapatos Só pensavam em voltar Já andava para a sua deseira De noite e dia Um buraco tão grande Com o sol lá atrás Já não podia Não lhe saiam da porta Era tanta luz e ria O martelo estava gasto Mas elas sempre diziam Ora viva senhor José Um favor quero de si Quero que dame um buraco Este que tenho aqui Um buraco deste nunca vi Os que agora aqui traz Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás Um buraco deste nunca vi Os que agora aqui traz Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás Tenho que pôr a sala à frente E também com o sol lá atrás